Então senta e relaxa Quero a tua atenção, oh mô na mão Então relaxa Quando cê voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Então senta e relaxa Quero a tua atenção, oh mô na mão Então relaxa Quando cê voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo ao marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhado, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, whisky, água e de coco A porção de êxtase pro seu corpo Então senta e relaxa Quero outra atenção, amor na mão Então relaxa Quando se voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Então senta e relaxa Quero outra atenção, amor na mão Então relaxa Quando se voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Então senta e relaxa Senta e relaxa, por favor Eu canto para que não haja espaço para a dor Vivendo intensamente, sempre livre e consciente O dia fica lindo se você tá na minha mente Acorda, veste a roupa e prepara um café Ele veio me perguntar se ainda tá de pé Mas depende de você, então vou esperar pra ver A beleza vem de dentro sem deixar transparecer Não sei qual vai ser Mais fácil acontecer Você sente a brisa, meu corpo sensualiza A besteira que vem da cabeça Só peço que não se esqueça Do que combinamos O teu corpo balança Sente o ritmo da dança A harmonia que faz o som da esperança Então senta e relaxa Quero outra atenção, amor na mão Então relaxa Quando se voltar vai me falar que é gostoso Relaxa Vai pedir de novo Então senta e relaxa Quero outra atenção, amor na mão Então relaxa Quando se voltar vai me falar que é gostoso Vai pedir de novo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Tá na hora de meter Tá na hora de meter Tá na hora de meter